Rapaziada, Dona EA lançou aí um novo lote de futes nos pacotes lá pra você abrir pacotes e tentar jogadores. Como que funciona? O novo lote tem vários jogadores que vocês já conhecem. Tem Cristiano Ronaldo Tots, tem Neymar Tots, tem Vini Jr. Tots. Então vamos ver se ela também deu uma mexida aqui no draft. Pra começar, já deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela força. E vamos embora. Temos aqui o Morientes, né mano? Mas poxa, velho. Pegar o Morientes que tem um Heroes Mutante. Vamos deixar ele de fora. Vamos pegar o Ibra. Depois a gente tenta tirar esse Ibra daqui. E já vamos pro ponta direita. Aqui temos... Eita, esse cara aqui veio pra Toronto, hein? Mano, Toronto contratou a seleção da Itália inteira, parece, né? Tem três jogadores italianos lá. Eu vou pegar ele também. Tá, deixa ele aqui. Por enquanto a gente vai pegando jogadores meio nada a ver. Vou até encaixar aqui o Lozano, que daí a gente tem um trio do Campeonato Italiano. Mas cara, precisamos de coisas melhores, mas muito melhor, né? Aqui tá bem abaixo. Eu acho que vou até montar outro time, pelo visto. Gravembert aqui é da hora. Tem até o Barelinha aqui também é da hora, mas o Pé é o Gravembert. E vamos completar mais um meio campista aqui. Meu pai amado. É, rapaz. Não está fácil aqui não, hein? Será que a Zaga salva a gente? Dale, jogador do Campeonato Italiano. Bastone. Quem vem agora? Temos mais um zagueiro. E toma um. Ó, tem até esse cara aqui, que é lá do Campeonato Italiano. Mas vou pegar aqui o Zouma. E de goleiro, hein? Vai vir goleiro ruim, já estou acostumado. Eita vasqueira. Vamos pegar quem aqui, manos? O melhorzinho, que é o Muslera. O Muslera, né? Não sei. Enfim, receba o lateral esquerdo. Rapaz, o Andréfes está muito fraco, manos. Peguei o mutante do Beleirinho. Não estou gostando desse primeiro time. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Talvez a minha energia aqui, sei lá, não esteja conectando com o jogo. Não estou entendendo isso. 88 de classificação. Baixíssimo. Talvez seja a tática. Mas a gente continua aqui em um nível muito baixo. Vou até pegar o goleiro reserva aqui para ver o que aparece. Aqui foi um pouquinho melhor. Nossa. Aí sim. Meteu um Alisson Tots. Cara, fazia tempo que eu não tirava o Alisson Tots, hein? Que isso, mas muito tempo. Oxi. A Vanier tem um Tots que é bom para caramba. Deve ter vindo ele. Temos Hakimi, Navas, o Lorde. Que isso, mano? Vou ter que pegar o Navas aqui porque não vou usar ninguém praticamente. Olha aí. Melhor isso aí, pô. Está de sacanagem com a gente, Casemira. Casemira, eu acho que a gente consegue fazer um esqueminha aqui, manos. Dá para botar aqui, ó. E aí ele faz um link ali com o brasileiro. E ainda tem o Jesus Navas, mas deixa o brasileiro. Eita. Relish. Interessante até. Se eu quiser entrosamento, o Gravenbert vai para o banco. Mas daí se eu botar o Gravenbert aqui. Melhor, né? Talvez tenha uma solução esse time aqui. Não sei, velho. Não sei. Neizinho. O Ney normal. Dói o coração ver, né? Vou pegar aqui o Hazard. Daí a gente vai fazer o seguinte agora, eu acho. Ah, não. Vai dar ruim. Ah, até que deu bom, ó. Deu bom. Deu bom, mano. Então deixa assim. E... Walker. Nossa, zagueiro aqui eu não deixo passar, não. Deixei passar outro dia. Mano, esse zagueiro aqui esquece. Ele vai ter que vir jogar aqui, mano. Ah, na verdade eu tirei o Zomar para o Zomar ficar, né? Zomar fica, mano. O Zomar não sai do time, não. Olha, esse Salah aqui é a cartinha base. Mas vai me ajudar aqui, eu acho, velho. Não vai ajudar ainda. Mas vai ajudar no futuro. Que vai vir um atacante agora da Primeira Liga. Quer ver? Quer ver? Não deu. Vou pegar uma sufati. Esse primeiro time aqui não está legal. Fato, mano. A gente vai ter que correr atrás aí de um segundo time. Porque isso aqui foi só um... Um aquecimento aqui. Mas um aquecimento meio... É... Meio frouxo, né? A Dona E aí foi frouxa aqui, cara. Mandou cartinhas... Ó, o Reina tem uma cartinha melhor do que isso. Rafinha. Foi um draft aqui só para fazer um aquecimento. Essa é a verdade. Nossa senhora. Não vou pegar mais essa tática. E vamos para o próximo time. Tática God para elevar aqui a moral desse draft. E não começamos bem. Bizarro. Vou pegar aqui o Sancho, tá? Aí vai me deixar o time titular praticamente... Time titular não, né? O meio campo aqui. O ataque livre para a gente tentar agora bons jogadores. Bora lá, Dona E aí. Salva a gente. Ih, rapaz. Coutinho Paquetá. Eis a questão. Já passei por essa, hein? Vou de Coutinho. Vou de Coutinho. Tá? Com todo respeito. Mas Coutinho é Coutinho. Ih, Fernando Morientes. Rapaz do céu. O que vai vir agora aqui, mano? Tem jeito. A tática God está embaçada mais ou menos. Só foi eu falar. Vou pegar agora o Isco, tá? Tinha até o Oscar ali. Mas deixa o Oscar fora dessa. O Oscar sempre aparece em Tots. Oh my gosh. Temos aqui o Messi 99. Dei até uma travada. Que isso, fi? Tá, o entrosamento não existe. Mas a gente vai tentar melhorar isso aqui. Rapaz do céu. Mas que coisa pesada foi esse ataque. Né? Com o Messi 99. Fazia tempo que eu não tirava ele também, cara. Saudades desse Messi 99. Aqui, velho. A gente... Pô, deu ruim pra caramba. Aqui não deu... Deu ruim não foi pouco, não. Deixa eu pegar esse cara da Espanha aqui. 75 mesmo. A gente tem três espanhóis ali, pô. Dois, né? Felipe, Dali. Dali. E vai me ajudar bastante, hein? Ó. Esse Felipe 93 aqui vai me ajudar com o Felipe Coutinho. Eu precisava de um meio campo ofensivo que encaixasse com o Messi 99. É isso que eu tô precisando agora, tá? Ia melhorar minha vida e muito. Bota... Bota brasileiro aqui de novo. Vamos lá. Vamos dar uma mexida nesse draft aqui. Toma. É isso. Éder Militão. 95. Que isso. Que time, amigos. Éder Militão. Vamos pra esquerda. Roberto, Miranda, Torres. Mais um brasileiro. Receba. Cara, draft dos brasileiros com o Messi 99 por enquanto. O que tá bem legal. E agora o Ederson Tots ia me fazer muito feliz. Tentei, né, rapaziada? Vamos pegar o Rulli aqui. 91, bem melhor que o outro time. Mas, olha, a gente tem muitas cartas fracas que a gente tem que mexer aqui com urgência. Goleiro, zagueiro, volante e também o meio campo ofensivo e até o lateral direito, né? Que não é lateral direito, no caso, o Sancho. Vamos ver se a gente tem sorte na reserva. São muitas cartinhas pra mudar. Começando aqui com o Walker. Melhor que nada. Deixa o Walker aqui. A gente já vai ganhar dois pontinhos de trozamento. Vou pegar já o goleiro reserva. Por favor, Bando Ederson. Ai, me dei mal no gol, mano. Não tem jeito do azar. Quando é um time que eu tô gostando, o goleiro vem fraco. Eu vou chorar. Vou deixar por enquanto o Rulli. Depois eu vejo o que eu faço com esse goleiro aí, mano. Seguimos aqui pra sofrência. Nada vai me ajudar aqui. Então, vou pegar o Lazari. Tem que vir zagueiro melhor ali também. Me dei mal pra caramba. Ginolá interessante. O seu Ginolá até interessante é. Tá? O Dias e o De Jong. Acho que o De Jong é mais jogo agora. Apesar do Dias ter 90. Eu gosto do Dias, mas eu preciso disso aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso de um cara que joga ali meio campo central. Volante melhor. Opa! Castel... Opa! Pera, pera. Nossa senhora. Veio aqui vários jogadores bons. Dá até pra fazer o esquema de botar o Benzema na frente, hein. Botar o Benzema na frente. Deixa o Messi na reserva. E depois bota o Messi. Também tem um Castelanhos. Podemos inventar e meter um Castelanhos aqui pra ver o que acontece. Não é a melhor jogada, mas a gente vê o que acontece. Ué, por que não? Aí o Coutinho, por enquanto, tá pegando o banco. E assim a gente segue. Oxi! Mais um volante aqui embaçado que vai me ajudar. E aí, velho. Quem perde agora a vaga é o nosso grande De Jong. Tá ficando um negócio maluco. Tá? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tirar o isso que eu vou botar o Coutinho nisso da partida. Ai, rapá. Me ajudou muito agora o Courtois, hein. Eu precisava de um goleiro tipo Courtois. Aí. Rapaziada. É conseguir um zagueiro agora no milagre, tá? Vamos ver se a gente consegue um zagueiro aqui. Nesses quatro jogadores que faltam. A gente vai ter um time bem legal. Isso, Doni aí. Putz. Que situação. Porque o Hazard encaixaria, manos, como uma luva no meu time. Ah, mano. Mas eu preciso de um zagueiro. Vou pegar o Córdoba. E a gente bota o Córdoba no início da partida. É isso. Não tem o que fazer, manos. Nossa, meteu essa? Nossa senhora. Eu precisava de zagueiro. Agora me manda zagueiro. Como é que pode? Vamos pegar o leva, né, manos. Agora a gente ajeitou a zaga lá. Tá de boas. Rapaz, que isso, mano. Eu nunca tirei o Totes do Nunes. Pra mim é raríssimo. E a gente tem o Cristiano Ronaldo. Caraca, moleque. Do nada me sai um negócio aqui monstruoso. Toma o Arnold também. Calma, tem até o Fofana aqui. Pô, o Fofana no mínimo é interessante. Tem também aqui o Arnold. Mas a gente tá bem lá de lateral direito. Deixa eu pegar o Fofana. Vamos testar um negócio com o seu Fofana. Deixa eu ver o que acontece, manos. Pra ver se eu consigo melhorar o entrosamento. Não, pior que não. É, tudo bem. Deixa o Fofana ali. Ó, o time ficou bom, manos. E o que a gente vai fazer? Nisso da partida sai o zagueiro brasileiro aqui, o Ibanez. Ibanez entra a Córdoba. Felipe Coutinho entra no lugar do Isco. E aí a gente vai sentindo o time, tá? E aí com certeza vai entrar Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem Lewandowski. Tem uma pá de jogadores bons aqui. A gente vai ver o que a gente faz. Mas as primeiras substituições, Coutinho e o nosso outro zagueirão ali. Eles vão entrar. Vou pegar aqui o Bruce. Vai me dar aí bastante... Vai dar um pontinho de entrosamento que tá show. E aí, ó. Três... Mano, saímos de um time lixo pra um time maravilhoso, né? Draft do lixo ao luxo. Basicamente isso. Saímos do lixo e pegamos o time top agora. E é isso, mano. Vamos testar esse time no campo. Rapaz do céu. O cara é cheio de icon. Que isso? Vamos lá. Começou a partida. Mano, a gente tem o Messi 99, Felipe Coutinho, Cristiano Ronaldo. Tem muita gente boa. Se desse pra fazer cinco substituições, ia ser excelente. Poxa, o que que... Mano, peraí. O que que tá acontecendo? O cara não tá jogando. Tá sim. Só tá me fazendo de trouxa. Toma. Felipe já passou como. Vai, Castelanhos. Nossa, quase. Passa o Alker. Boa bola. Opa, canetinha. Eu quis enfeitar, né, mano? Devia ter tentado o chute. Boa de novo. O Alker tá bem. Olha lá. Olha lá do outro lado lá, ó. Ah, mano. Não, não é esse cruzamento não, Alker. Ia botar na cara do gol o Carroll, mano. Agora segura. Boa, salvou. O cara ganhou. Segue o jogo, juiz. Pelo amor, né? Ué, ele botou o goleiro pra bater a falta. Não tem dito mais nada, mano. Acho que tava sem querer ali. Aí eu vou tomar ainda. Nossa, boa, Cortoá. Ele meteu o goleiro. Quase ficou nem um gol na jogada ainda. Escanteio. Boa, Guilherme. Se manda, meu Guilherminho. Bola pro Castelanho. Tentei inventar moda de novo. Vou jogar mais sério que eu tô... Tô inventando demais aí, ó. Agora segura, ó. A corda é um monstro, né? Chegou salvando. Aí o Messi brincou. Vai passar lá. Vai, agora o Castelanhos. Vou chutar. Ah, mas tô mal. Felipe Coutinho, muito marcado. Tentou... Mano, eu tô jogando pelo meio. Ele tá muito fechado. Tá difícil aqui entrar pelo meio. Vai ter que jogar pelo canto mesmo. Pelas pontas. Aí o Coutinho... Eu tô... Tô... Um negócio hoje que eu não tô entendendo, mano. Tô falando tudo errado. Boa jogada do Felipe Coutinho. Agora a gente saiu da marcação pressão dele ali. Boa bola. Olha o Messi. Ai, travou. Vai. Ai, na hora do chute travado. Que pena. Vamos lá. Metendo pressão. Olha o meio. Não dá pra jogar pelo meio que tá congestionado. Boa bola. Isso. Coutinho. Agora... Ai, na hora do passe, velho. Se esse maluco marcar um gol de contra-ataque, eu vou chorar. Tá marcando bem o time também. Ai, mano. Boa. Faz o gol. Faz o gol. Que defesa, mano. Não é possível. Boa. Jogo maluco. Não para, mano. A bola não sai. Messi, 99. Isso, Messi. Isso, Messi. Isso, Messi. Isso, Messi. É isso que eu tô falando, Messi. O Messi resolveu o jogo, né? Ele puxou o contra-ataque, o Castelanhos. Meus amigos, que técnica, né? Dominou. Teve uma calma ali. Olha, que eu não vou nem falar pra você. Mas que calma que ele teve, né? Dominar e meter no cantinho. Vamos ver. O que o cara vai fazer. Desistiu. Tava tão bom, né? Pra ser verdade. Depois que a gente marca o gol. Tudo bem. Vamos pro segundo jogo. Galera, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Às vezes eu fico tentando encontrar a partida e demora muito. Eu não sei o porquê, cara. Tem vídeo mesmo que eu fico muito tempo aqui pra achar outra partida, tá? A gente vai achar. Mas só pra vocês terem uma ideia do que acontece, às vezes, aqui no meio de uma gravação. Finalmente achamos um adversário. Vocês vão ter ideia de quanto tempo eu tô aqui, mano. Meu pai amado. Vamos ver o time do cara. Ô, louco. Tem um Pedro e Tots. Modric. Tem um zagueiro ali, lateral direito brasileiro na zaga. Já vamos fazer alterações aqui. Vamos com tudo. Bora lá. Começou com eles, rapaziada. O cara vem num passo safado aqui. Tem que cuidar. Não consigo encostar na bola ainda. Aí o Walker já chegou e deu um basta, né? Ó o isco. Boa bola. Ai, tem pedido. Que pena. Boa bola aqui. Cuidado. Não era ali, né? Era no lateral, né, velho? Mas deu certo. O Messi ajeitou pra gente. Boa. Faz o gol, Messi. Nossa, maluco. O Messi pegou de primeira ali com a perna ruim. Tão, golaço. O Messi 99, né, mano? Não tem jeito. O cara joga no passo de bola, mano. Joga bem. Porque trocando o passo aí. Tem que ficar ligado. Numa dessas ele pega a gente. Aí o Walker fechou bem. Vai passar o Walker. Tentei uma jogada aqui. Uh, deu certo. Calma, Walker. Faz o gol. Ai, bateu em cima. Não tava ruim pra... Também bater em outro lugar, né, mano? A posição do jogador não tava boa pra batida ali. Será que o Carroll faz pra gente? Não. Briga aí, Coutinho. Briga de novo. Militão. Que isso? Tem que cuidar aqui. Boa bola. Messi. Já vai pra cima aqui, ó. Faz o gol. Faz o gol. Toma, Lê. Messi 99 destruindo, né? Castelhanhos também jogando muita bola. Falta pra ele. Tem que ficar ligado. Bola lá atrás. Tem marcação. Vai passar lá o Coutinho. Já dominou aqui. Ai, dominou mal também, né? Quem fecha? Vamos tomar? Corto o ar. Vamos fazer mais uma substituição, rapaziada. O Messi vai passar mais centralizado. Castelhanho que corre bem e vai pra ponta. E vamos chamar ele, né? Temos que ter Cristiano Ronaldo e Messi juntos. Não tem jeito. Foi jogado. Bom, a bola do Coutinho. Nossa! O que o time fez agora? 3x0 num tic-tac violento. Passou o Messi. Passou bem. Olha o Messi. Coutinho! Coutinho! 4x0 num tic-tac violento. 4x0 num tic-tac violento. 4x0 num tic-tac violento. E, rapaziada, a gente tem o Lewandowski no banco que nem vai dar pra jogar, né? Que já visto aí substituições. Mas se liga que draft pesado, né, mano? Será que pega? Ai, Coutinho. Vamos bater de fora da área. Quase. Foi jogada. Passou o Cris. Foi jogada. Ai, me entendi mais agora. Aí, ó. Já chegou como. É o Messi. Rapaz do céu que briga pela bola. De novo na bola. Boa bola. Era no Cristiano, né, filhão? Pô. Vou jogar. Nada mais um. Mais um. Mais um. Cinco. 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 O cara vai desistir, mano. Desistiu. Vamos ver. Tá? Vou até tentar achar mais um jogo. Se demorar muito, a gente vai parar por aqui. Rapaziada, não sei o que tá acontecendo hoje, mas tá praticamente impossível de achar adversário. Mais um tempão aqui e nada. Vamos terminar o time por aqui. Ficou um time super da hora, né, mano? E a gente teve a junção de Cristiano Ronaldo Tots com Messi Mutante e o Coutinho aqui que jogou muito Córdoba, sensacional. E ainda tivemos o Lewandowski, eu nem consegui testar, 97 Tots. Mano, quantos prêmios de melhor do mundo a gente tem aqui? Juntando Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi. The best da FIFA, vai. Sei lá, mais de 10? Bizarro, né? De bola de ouro também é uma parada surreal, né? Só pra vocês terem uma ideia de quão forte foi esse draft. Isso que tivemos ainda, o Militão, que é monstro. Esse cara aqui, ó. Curti demais também. Espero que vocês tenham gostado desse draft aí, mano. Eu gostei. Tamo junto e até mais.